Marlé, Marlé, né pai? Na base e na voz É o MC Jack acabando com tudo Com todas as caselas, salvo da zero, não se apega Ela viajou na pegada e voltou depois de um mês Todo esse tempo tentou me esquecer de vez Mas voltou correndo pro papai mais uma vez Se eu te pegar, não vai ter perdão Vou te botar D4 na rabatão, mata pão Vou te botar D4 na rabatão, mata pão É o New York chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro bã Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara na rabatão, mata pão Toma, 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 toma Toma, 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 toma DJ Dunn, a revelação do momento Prepara na rabatão, mata pão Gota, gota com pressão, tá com pressão, tá com pressão Gota, gota com pressão, tá com pressão Gota com pressão WBeat que produziu Mais uma pro Brasil Ela viajou na pegada e voltou depois de um mês Todo esse tempo eu tento me esquecer de vez Mas vou tô correndo pro papai mais uma vez Se eu te pegar, não vai ter perdão Vou te botar D4 na raba, toma tapão Vou te botar D4 na raba, toma tapão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Te prepara na raba, toma tapão Gota, gota com pressão Guota, gota, com pressiona Guota, toma, 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 toma Gota, toma, com pressiona Wbeach que produziu Mais uma por um Brasil Legenda Adriana Zanotto